O técnico Fábio Carilli começou a esboçar a equipe titular para o jogo de quinta-feira contra o Atlético Paranaense em Itaquera, com uma nova dupla de volantes no meio campo e uma dupla de atacantes pedida por grande parte da torcida. Isso num treino fechado para os jornalistas na manhã desta terça-feira. O que ele não contava é que torcedores, integrantes do programa de sócio-torcedor do clube, acompanhavam a preparação desde o início e o que aconteceu? A escalação utilizada pelo Carilli na atividade vazou. A nova dupla de volantes foi formada por Ralf e pelo Gabriel. E a dupla de atacantes pedida por grande parte da torcida foi composta pelo Vagnelov e pelo argentino Bocelli. Com isso, passando a limpo, o provável Corinthians, na antevéspera do jogo contra o Furacão, é o seguinte. Cássio no gol, Fagner na lateral direita, Manuel e Gil no miolo de zaga, Danilo Avelar na lateral esquerda, Ralf e Gabriel justamente na proteção à defesa, Matheus Vital centralizado no meio campo, Cleisson pela esquerda, Vagnelov pela direita e Bocelli como a principal referência ofensiva. Lembrando que o técnico Fábio Carilli não terá disposição, Sornossa na seleção equatoriana, Pedrinho na seleção brasileira olímpica e tem o caso do Júnior Urso que ainda se recupera de uma contratura muscular na coxa direita. Na tarde desta quarta-feira ainda tem o último treinamento.